Eu já dei a novinha pra dançar a piseira, aumenta o paredão que o robo tá querendo Aumenta o som, hein, DJ Guilherme! Vai, vai! Estamos de volta, Ney J, esse é o Simbora, o último da temporada, programa especial de Halloween Como eu disse mais cedo, se você quer deixar a sua festa de Halloween, que eu sei que você vai fazer Porque é muito bacana a festa de Halloween, eu amo! Aliás, a minha mulher sempre inventa um negócio pra eu fazer Eu amo festa de Halloween, se você quer deixar a sua festa ainda mais bacana, vem cá, Caio, olha isso aqui A gente vai começar agora com a Gabi, da Candy Delícias Boa tarde, pessoal Boa tarde, Gabi! Como é que faz, hein, esses que eu tô vendo aqui, tem um brownie, que tem um olho É o nosso brownie macabro Eu já posso comer, enquanto você fala, eu vou provando, porque eu tenho que provar Não é diretor pra dizer, né não? Pode falar, Gabi A gente trouxe aqui um pouquinho das nossas gostosuras, né? Trouxe o famoso bento cake, que tem sido tendência Bento o quê? Bento cake, que é esse bolinho aqui na marrita Isso aqui que eu vou comer, que parece uma abóbora, quer dizer, é uma abóbora É o nosso brigadeiro personalizado Hummm, veja aí se eu tô aprovando Pode falar, Gabi A gente trouxe o nosso brownie, né, macabro Trouxe aqui o nosso brownie Brownie macabro E o brownie fantasma Esse olho Tudo comestível Tudo comestível É tipo um brigadeiro Isso Com um negocinho Personalizado E a pessoa pode comer Isso mesmo, tudo aqui é comestível O bolo também O bolo também E... Hummm Eu vou levar pra casa É... Sim, porque, né, diretor Depois daqui, você vai levar pra casa? Não, Gabi? Vai me dar de presente, não é isso? Com certeza E eu vou comer Gabi, me fala mais Tem esse roxinho aqui também É o quê? É de leite ninho Leite ninho Personalizado Tudo isso Fica difícil, como eu ia falar Tudo isso pra você Deixar a sua festa de Halloween temática Mais personalizada Mais personalizada Porque a festa de Halloween tem que ser personalizada Tem que ter uma maquiagem bacana Como os meninos que parecem que levaram a queda Mas isso é maquiagem E, claro, pra ficar tudo personalizado Que isso é muito bacana Você comer um brownie com um olho Né? É muito legal Como é que faz pra quem quiser Chamar a Gabi A quem delícia Pra... Dar uma personalizada na festa Só falar com a gente aí Através do nosso Instagram Arroba, underline, quem delícia E poder deixar o seu Halloween aí personalizado Toda temática É com a gente Ó Repara aqui Tem esse brownie aqui Que é o macabro Que tem um olho E tem esse aqui Que tem só dois olhinhos assim Pequenininhos É o nosso brownie fantasma Inclusive pode comer Brownie fantasma Ah, posso sim E vou sim Enquanto você fala Pode falar, Gabi Como é que as pessoas Podem fazer pra ali Encontrar Você já falou No Instagram Aí você leva Tem mais coisa? Nós temos um cardápio especial De Halloween Que vocês podem estar solicitando A gente E aí o Halloween Tá crescendo, né? Essa tradição Tá vindo mais pra cá Pra o Brasil O doce Isou a travessura E aí vocês podem escolher O doce E da quem delícia Pra deixar aí, né? A temática da festa Ok Escolham o doce Da quem delícia É muito gostoso Tá, gente? E o Halloween Tá chegando E aí você aproveita E chama a Gabi Que ela vai fazer Muitos outros doces Como esse Tem bolo, ó É o bolo que parece Uma abóbora Esse aqui que tem Uma teia de aranha Tem brownie Tem docinhos Não é isso, Gabi? Tudo isso e muito mais É isso, gente Se você quer deixar A sua festa personalizada Chama a Gabi Tá aqui o Instagram Ela tá aqui As redes sociais Os contatos todos Pra deixar a sua festa Ainda melhor Enquanto isso Eu vou comendo Eu vou comendo Eu vou comendo Eu vou comendo